Olá pessoal, eu estou com alguém e esse é mais um Pontaولancho no canal E olha, hoje fazer rolê de loto de 150 motorzão Ando cremosinho de loto ninho, na marco e vamos colar ali agora pro monte de lanche Só o olho, mais, mais, me fez um velho que eu costei agora 150 Mano, ela tem um padrão que eu queria ir pra vocês explicando O que é que tem nessa moto? Ela não é original não, galera Falei pra vocês ver A gente tem detalhes aí pra essa moto Mas o bagulho não é original não É? É original não é não Tem que arrumar o velocítico, galera O velocítico dela não tá funcionando Agora o velocítico vai fazer um top speed, mano Márcio, vamos de... Brasil, Brasil, Brasil Na cidade de Alônia Vou colar ali no parque de comer um lanchinho Então vamos com ele Márcio É, comemos um lanchinho de leve Agora a gente vai tomar um açaí Vamos topar Boa, galera Já tomou um açaí Agora a gente vai tomar Boa 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 Claro.... Boa 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 Vamos lá. 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 Falou? Deu com o outro ali descendo? Deu 140? Deu? Falou com Deus? E aí, galera, agora nós estamos indo para o barraco, encerrando o motovlog por aqui, onde foi o motovlogão noturno, peguinha aí de 250 pulsadinha, as luzes estão dando bem. E aí, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri